Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o RoboPlayer e sejam todos muito bem-vindos à série mais hardcore desse YouTube, Minecraft Hardcore! Mano, agora que eu podia pensar, né? Essa série não tem um nome de ação, ela é só Minecraft Hardcore, velho. Não tem nenhum nome e tal, assim, da hora. Mas, bom, gente, estamos aqui em Mine Hardcore, a nossa série Hardcore. Hoje, no episódio passado, conseguimos muita, não é muita, mas conseguimos 4 minérios de íngot de nelerita. Minérios de íngot é a mesma coisa, né? Parra, não, eu buguei. Mano, o último vídeo da série, a gente finalmente conseguiu nelerita, o minério mais forte do Minecraft e eu deixei uma enquete pra vocês. Na real, eu deixei que vocês decidissem entre a gente melhorar a nossa armadura ou as nossas ferramentas. E vocês comentaram muito, mano, o vídeo passado teve mais de 2 mil comentários, é muita coisa, muita coisa. Fazia tempo que um vídeo não chegava com tantos comentários. E dentre todos esses comentários, o que ganhou foi da nossa armadura. Vocês acharam que era melhor eu me proteger mais, afinal de contas, assim, a série duraria mais tempo. E, velho, apesar de que vocês decidiram que a armadura deve ser melhorada, eu vou melhorar as ferramentas. Mas, calma, não precisam me julgar e não precisam me cancelar, eu vou explicar o porquê. Bom, primeiramente, vocês têm que entender que a minha armadura, ela já funciona muito bem. Contra Creepers, ela é perfeita, ela já evita o hitkill deles, o que é o que eu queria. Já, se eu transformasse ela em Netherita, isso ia ficar melhor ainda, porém, é só contra Creepers. Se eu tivesse que lutar contra o Ender Dragon ou, talvez, contra o Wither Skeleton, o Wither Boss, ela não funcionaria tão bem, mano. Por esse motivo, eu penso que a gente fazer uma armadura de proteção 4 e colocar essas zingotes em Netherita fosse muito melhor. Mas, nesse exato momento, não tem como fazer uma armadura boa de diamante sem ter uma boa farm de XP. A minha farm de zumbi, ela é cacadinha e medíocre. Por isso, eu vou postergar, eu não sei se é essa palavra, mas eu quero falar ela. Eu vou postergar a nossa transformação da armadura para um futuro não tão distante. Por hora, a gente vai transformar as ferramentas. Picareta, Netherita. E eu vou colocar o resto no machado e na pá. Esses eu acho que não, eu vou tentar fazer itens melhores, eu acho. Eu acho, eu vou pensar. Até o final do episódio, a gente vai ter decidido isso. Na real, o que eu pretendo fazer já de cara é dar uma reparada na minha armadura. Só que eu não quero gastar os meus diamantes para isso e eu também não quero. Tenho que fazer uma armadura nova, porque eu também terei que gastar meus diamantes. Então, o que eu pretendo fazer é conseguir quatro livros de remendo. Bom, vocês sabem muito bem que aqui embaixo eu tenho villagers. E esses villagers, eles vendem para mim encantamentos. Eficiência 5, sharpness. E esse cara aqui, ele me vende manding. Repara só, esse é o encantamento que a gente usa para poder reparar os itens com XP. É exatamente ele que a gente vai buscar. Só que, para a gente conseguir esses livros encantados, eu preciso de esmeralda. E para conseguir esmeralda, eu vou precisar trocar com villagers. Afinal de contas, é muito difícil minerar esmeralda. Só que, bom, o meu primeiro plano aqui é aumentar a nossa quantidade de aldeões dentro da nossa farm. Que não é uma farm, né? Mas é uma farm. Se você parar para analisar, tem villagers ali. Eu estou farmando villager, então é uma farm. E para isso, eu vou precisar de mais cenoura, mano. Na real, eu acho que se eu tiver uns quatro villagers extra, já está de ótimo tamanho. Dois funcionaria, mas daria muito trabalho. Tipo, demoraria muito tempo para mim conseguir o que eu quero. Já quatro villagers. Vai funcionar perfeito. O bom é que nesse meio tempo aqui, a farm já rendeu bastante osso. Olha isso, velho. Osso pra caraca, moleque. Essa é a monster trap mais linda que eu já fiz. E com ela, eu vou farmar muita cenourinha, velho. E lembrando que se vocês estão curtindo a série de Minecraft Hardcore, não esqueçam de já deixar o seu like aí embaixo. Garante o seu apoio, mano. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Falta pouquissíssimo para a gente chegar a 400 mil inscritos aqui no YouTube. Vocês estão ligados, né? Então se inscreve aí. Divulga esse vídeo para um amigo seu para me ajudar. É muito importante. Me incentiva demais a sobreviver mais tempo. Lembra que quanto mais like tem na série, mais eu sobrevivo. É sério, galera. É sério. Mano, confia. É verdade. É verdade esse bilhete. Deixa o like aí, parceiro. Ué, eu quebrei a minha terra? Bom, eu esvaziei o inventário da MonsterTrap, mas eu acho que não vai ter necessidade, cara. Eu já estou com cinco packs de cenoura. Tá bom. Eu só preciso de dois villagers. Eu não preciso de 800. Bom, a ideia agora é muito, muito, muito simples. Eu só preciso entregar cenoura para esses villagers e esperar que eles reproduzam. Galera, se liga só. Olha a cenourinha aqui, ó. Vem pegar. Acho que é melhor jogar neles, né? Pega aí, cenoura, filho. Pega aí. Isso, meu garoto. Como tem várias camas aqui debaixo, eles vão entender que eles precisam procriar, velho. Eles precisam se reproduzir. Tem espaço para mais villagers. Ó, já está saindo de coração. É disso que eu estou falando. Enquanto os peões estão rodando aqui. Meu filho, roda com o outro lá. Pega a cenoura aí. Não, velho. Bom, esse aqui é um processo meio chato. Afinal de contas, essa não é uma farm de villager. Então, talvez dê alguns problemas. A gente espera que não. Mas funciona, vai. Quebra um galho. Funciona. Às vezes funciona. Às vezes não. Mas às vezes funciona. Eu acho que todas as vezes que saem aquelas partículas do mal é porque não funcionou, né? Eu não sei muito bem como funciona isso aqui, não, velho. Parece uma roleta russa. Às vezes vai, às vezes não. Bom, eu joguei todas as cenouras que eu tinha farmado e, aparentemente, não mudou nada. Os caras cagaram, velho. Mas tudo bem. Eu acho que com o passar do tempo, eles vão acabar reproduzindo, né? Esse é um processo meio chato. O que vocês precisam entender é que eu tô fazendo isso pra gente aumentar a nossa quantidade de villagers pra troca. Bom, existem vários itens que a gente pode trocar com os villagers. No entanto, um dos que mais compensa é, definitivamente, ferro. Ferro é muito vantagem de trocar com o villager porque a gente consegue uma troca de 4 barras de ferro por uma esmeralda. Eu sei, é bastante ferro por uma esmeralda. Mas, ainda assim, cara, a gente tá farmando ferro pra caralho. Eu tenho muito ferro aqui. Dá pra trocar de boca. Não vou dar falta, meu parceiro. Bom, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero trocar todos os meus ferros, que a minha farm de ferro gerou, por esmeralda. E tentar conseguir o máximo de livro de remendo que eu puder. Pelo menos pra mim conseguir colocar na minha armadura e nas minhas ferramentas seria almsom. Ó, deixa eu até ver aqui quanto ferro... Ó, mano, mano. Eu tô falando de vocês, velho. Essa farm aqui é incrivelmente sensacional. Eu tô precisando até fazer mais delas. Porque é mega simples, mega pequenininha. Talvez dê pra fazer várias espalhadas pelo mapa. Ia ser topzera. Bom, essa daqui é toda a quantidade de ferro que eu tenho dentro do meu estoque. Bom, eu ainda vou precisar das bancadas de ferreiro pra eles pegarem as profissões. Eu vou fazer quatro, eu acho que tá ótimo. Sem contar que eu vou precisar também de livros. Pra mim poder comprar o encantamento, né? Nú! Olha isso! Mano, impressão minha é que a cana de açúcar tá mais saturada. Olha isso, velho. Tá saturadão a textura. Era assim antes? Oxi, isso aqui é novidade, hein? Bom, um pack de livro deve servir. E vejamos... Temos villagers novos. Aparentemente não, hein? Oh my god. Caraca, velho. Eu gastei seis packs de cenoura pra nada? Não tem problema, não. Bora colocar essas bancadas aqui. Dessa forma, os villagers vão pegar essa profissão. Sem que eles acordarem, porque os vagabundos estão indo dormir. Olha só. Olha lá, olha lá. Vai lá pegar. Pegou. Boa, meu garoto. Pegou a profissão. Tá, esse aqui não tá vendendo ferro. Eu não lembro se ele vende ferro já de cara ou se eu tenho que desbloquear essa troca, né? Putz, velho. Se eu tiver que desbloquear essa troca. Olha, eu vou quebrar as bancadas, fazer eles perder a profissão e vou colocar de novo. Eu sinceramente não me recordo se essa troca do ferro é uma das primeiras. Eita, pega. Tá rolando aqui, tio. Mano, eu não tô entendendo, velho. Os villagers simplesmente não pegam a profissão. Que desgraça é essa? Pega o trabalho aí, ô vagabundo. Tá na hora de trabalhar. Olha isso, velho. Ah, que boa. Pegou. Ah, e tu também? Bom, eu acho que é isso mesmo. Bom, definitivamente eu preciso trocar com ele pra ele desbloquear outras trocas. No caso, o que a gente quer? A do ferro. É isso aí, velho. Não vai ter como fugir disso, não. Ok, eu vou ter que gastar um pouco de esmeralda, né? A não ser que eu tenha carvão. Meu garoto, carvão não é um problema, não. Mano, uma coisa boa de você ter elemento nas ferramentas, principalmente na picareta, é que você vai minerando as coisas com fortuna e ela já vai se auto-reparando. É muito bom isso, cara. Mas, bom, agora eu tenho carvão pra trocar com esses desgramento. Vai, garotinho. Vamos fazer a troca aqui pra você upar de nível. Show. Dessa maneira ele vai upar de nível e esse outro aqui também vai. E assim, muito provavelmente, ele vai liberar a troca de ferro. Ahá, por esmeralda, mano. GG. É exatamente o que eu queria. Bom, eu queria ter mais de dois villagers pelo simples fato de que essa troca eventualmente vai ser trancada. Se liga, ele acabou de trancar a troca pra mim, o que é um problema. Afinal de contas, eu vou ter que esperar a boa vontade do menino pra ele destrancar ela e vir poder trocar de novo, né? Olha aí, ó. Trancou, véi. Destrancou? Não, não destrancou. É, né? Destranca aí, galera da moral. Eu sei que eu poderia vender meu carvão, mas eu não vou vender meu carvão. Eu preciso de carvão, véi. Bom, de qualquer forma, eu já consegui 42 esmeraldinhas. Isso aqui eu já consigo comprar quantos livros? Três livros de Mending. Olha, show demais, véi. Mais um eu já consigo colocar toda a minha armadura. Olha, ele liberou diamante. Enxada de diamante baratinha. Eu vou comprar, véi. Eu não tenho esmeralda, eu não vou comprar, não. E esse outro é uma picareta. Pô, vem cá, véi. Vou fazer uma troca aqui, meu parceiro. Dá duas esmeraldas. Me vende essa enxada aqui. GG. Agora tem uma enxada de diamante. Bom, agora vai demorar, mas faz parte. Mano, se liga só, véi. Eu tô aqui fazendo algumas trocas. Eu já consegui muito livro de remendo. Eu tô com duas enxadas de diamante. E esses caras estão fazendo a boa. Se liga isso, véi. Ele fez uma promoção de enxada de diamante por uma esmeralda. Sem contar que eu já liberei todas as trocas do ferreiro. Ou seja, ele tá com todas as suas trocas liberadas. E detalhe, né? Eu nem precisei gastar todo o meu ferro pra conseguir fazer as compras dos livros de manding. O que é muito bom. Eu reparei que eu consigo comprar todas as ferramentas de diamante com esses villagers. Pazinha, picareta. E o outro me vende roi e machado. Ou seja, todos os itens de diamante, com exceção da espada, eu posso comprar, véi. É muito bom isso aqui, cara. Se a gente puder fazer aquele esquema depois de transformar ele em zumbi e curar pra ele abaixar as trocas pra uma esmeralda, vai ficar muito stonks, véi. Mas por hora tá ótimo. Eu consegui os livros de remendo que eu precisava. Vocês foram incríveis, moços. E eu nem precisei de mais villagers, o que é ótimo. Deixa eu guardar esses ferro, esmeralda, livro, carvão, bancada, inchada, inchada. E vamos lá. Partiu o farm de XP pra reparar todos os nossos itens. Ou, na verdade, eu preciso de uma bigorna. Muito bem. Agora sim, é só colocar Mending. Mending. E a gente pode reparar toda a nossa armadura, todas as ferramentas. Eu só vou tentar fazer uma pazinha de diamante nova pra ver se eu consigo pegar um toque suave. Tchau. 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 E aí mano repara só eu percebi que nessa versão tá dando para encantar enxada de diamante ou Melhor, enxadas no geral, cara eu não sabia que isso aqui era possível não, será que isso aqui é novidade dessa atualização ou já existia nas outras versus Minecraft, se alguém souber comentem aí que eu fiquei curioso mano, não sabia que eu tava para encantar enxada, de qualquer forma é ela mesmo que eu vou encantar, oxi um break boy, tá bom, bom eu quero tentar conseguir toque suave aqui, então o que eu vou fazer, vou encantar a pazinha level 1 e vou voltar tirando encantamento, aquela tática né, vocês estão ligados Aí ó, boa, toque suave, agora é só pegar nível 30 e encantar ela, perfeito, boa, silk touch e eficiência 4, deixa eu tentar fazer uma parada aqui que é de juntar essas duas pazinhas, se liga, essa aqui tem fortuna 3, eficiência 4 e durabilidade 3, dependendo a ordem que a gente coloca as pás aqui na hora de juntar na bigorna, a gente consegue mudar o encantamento, por exemplo, não é possível você ter uma pá, uma picareta ou um machado com fortuna e silk touch, é impossível No entanto, tem como você juntar esses itens, se você colocar a primeira a pá com silk touch, a sua pá final vai ter silk touch, e se você colocar a primeira fortuna, a pá final vai ter fortuna, não sei se deu pra entender, mas acho que deu, vai, não tá tão difícil assim não Aí ó, silk touch e aqui a gente coloca ainda um mending, show de bola velho, com isso só um machadinho que não tem eficiência 5 né, mas tudo bem, não é um problema não A parte que realmente importava é que agora definitivamente eu tenho um set excelente de ferramentas, todas elas com mending e também uma armadura boladona com mending GG moleque, só falta a espadinha e a enxada né, mas tudo bem E bom, eu já fiz uma porrada de coisa, porém o episódio, ou melhor, o projeto principal do episódio de hoje a gente ainda nem começou Isso porque eu pretendo fazer uma farm de madeira meus amigos, eu já comecei a quebrar o terreno aqui porque é exatamente nesse ponto que essa farm vai ficar Eu quero colocar ela debaixo desse lado aqui do nosso porto, porque eu acho que vai ficar bom, vai ficar escondido e eu consigo dar mais uma utilidade pra esse lugar né Meio que não tem tantas utilidades assim não, com exceção da farm de lã, não tem muito o que fazer aqui dentro Inclusive deixa eu ver uma parada aqui, a farm de lã já gastou, olha isso mano, essa farm ainda nem gastou todas as tesouras e já me rendeu lã pra caralho Mano, é muito bom ter item de netherita, olha isso véi, é quase stunt mine, é muito rápido de você minerar com isso Bom, essa farm que eu pretendo fazer, ela é super simples, super compacta, gasta pouquíssimos recursos No entanto eu preciso ter um espaço pra ela funcionar, e esse espaço são de 8 blocos de altura Eu quero utilizar esse canto de cá pra gente poder fazer a farm, porque eu acho que é mais de boa e não vai ter tanta água Mano, acabei de cavar um espaço gigante, que é onde exatamente eu pretendo fazer essa farm de madeira E cara, definitivamente ela não tem um tamanho ideal que você precisa obrigatoriamente ter Isso porque você precisa entender que essa farm é modular, você pode fazer ela do tamanho que você quiser Contanto que você respeite a mecânica dos pistões, vocês vão entender isso mais pra frente A grande questão é que eu não recomendo que você faça essa farm dentro de um buraco, ou num lugar muito escuro Porque é uma farm de madeira, ou seja, a sapling, ela precisa de iluminação pra crescer E como eu tô fazendo num buraco, teoricamente tem menos iluminação Mas, a gente pode corrigir isso com glowstone E é exatamente o que eu vou fazer, eu vou tentar catar um pouco de glowstone Ver se eu já pego também os itens de redstone que a gente vai precisar pra essa brincadeira E aí galera, repara só mano, eu desci aqui até os villagers e percebi que eles conseguiram reproduzir Afinal de contas, passou um bom tempo, eu acho que eles perceberam né, porque eles tinham que fazer mais filhotes E velho, eu vou botar um villager desses pra ter a profissão de clérigo Se liga, eu boto aqui, ele vai pegar a profissão de clérigo Pega aí mano, pega aí que eu tô sem paciência, tô com pressa Eu preciso conseguir mais glowstone, lá no nether tá muito difícil de conseguir esse item Vai parceiro, pega a profissão aí Eu já aproveitei e fiz algumas trocas também de ferro, consegui um pouco de esmeralda E o lado bom é que com essa esmeralda mais o clérigo eu consigo comprar glowstone É só ele pegar a profissão Vai meu garoto, trabalha Aproveita e compra mais umas esmeraldas Comprar esmeralda é errado falar? Agora eu fiquei na dúvida Aí ó garoto, boa, ele pegou a profissão de clérigo Naturalmente ele vai comprar carne podre como sua primeira troca E é com ela que a gente vai desbloquear a segunda Que se não me falha a memória é... Não, não é ainda não né véi Mas eu vou vender mais aqui, já que eu tenho um monte de carne podre Pô, a mob trap tá rendendo hein meus amigos Ok, muito bem, ele trancou, destrancou E como ele não quer desbloquear a próxima troca Eu vou comprar algumas lápis lazuli aqui Que daí assim ele upa de nível e desbloqueia o nível 3 Nice, agora Ahá, ele tá vendendo glowstone Nossa, é muito caro, mas tudo bem, faz parte Eu vou pegar aqui um bocadão Ele vai upar de novo E agora ele tá vendendo casca de tartaruga e frasco de vidro Não, tá comprando Se der Mano, eu quero glowstone véi Ô cara, o cara não tá mais vendendo glowstone não Acabou o estoque aí meu filho Eu acho que acabou hein Ok, o danadão não quer vender mais glowstone Mas não tem problema, a gente já tá com um bom tanto E se liga só Eu acabei expandindo um pouco o tamanho Que a gente vai precisar pra fazer a farm Porque como eu expliquei pra vocês antes Essa é uma farm que não tem um tamanho pré-definido Você pode meio que alterar o tamanho dela De acordo com a sua necessidade Ela é meio que modular, digamos assim E assim, ela é estupidamente fácil de ser feita Extremamente barata Basicamente o que vocês vão precisar é isso Mano Ah, na verdade precisa de areia também E é isso Só isso véi Nada além disso Mas na verdade precisa de um baú aqui também Mas é só véi Só Não gasta quase nada de recurso E isso que é o muito bom dela Ó, só vou aproveitar pra pegar Esse restante glowstone que eu catei Que eu comprei Pra aumentar a iluminação aqui desse lugar véi Aí ó, show de bola Iluminadinho Por hora tá ótimo Bom, primeiro ponto aqui é Precisamos definir um ponto exato De onde a gente vai farmar madeira No meu caso Eu vou pular dois blocos de lá E dois daqui Colocando a nossa farm Exatamente nesse ponto Bom, feito isso O que a gente precisa fazer agora É hiper simples Primeiro, a gente precisa enfileirar quatro pistões Dessa maneira Aqui mesmo Em cima desses pistões A gente vai colocar um bloco observador Olhando pra frente Deixando esse pontinho vermelho pra trás A gente vai cavar dois blocos de fundura aqui embaixo E vai colocar dois observadores Um no quarto pistão Olhando pra cima E um no segundo pistão Também olhando pra cima Nice Aí a gente vai voltar fazendo o que? Botando redstone aqui Em cima dos observadores Criando meio que uma torre De elevador De redstone Mais ou menos isso Esse sistema ele basicamente tem a função De fazer com que toda vez que uma árvore aqui cresça Seja detectada por esse observador E ele ative todos os pistões Bom, uma coisa que a gente pode fazer ainda Pra melhorar o funcionamento da farm É limitar o tamanho das árvores que vão crescer Pra isso é muito simples A gente coloca dois blocos em cima do observador Um pra frente E quebra esses dois aqui Dessa maneira vai nascer só as árvores que a gente quer Do tamanho X E no caso são com quatro troncos de altura Bueno, feito isso meus amigos A gente vai fazer agora o... Jogador de Bonnie Mill Primeiro, a gente precisa colocar um bloco de dispenser Apontado pra frente Em cima desse bloco de dispenser A gente vai colocar um funil Em cima desse funil A gente vai colocar um double chest Dessa maneira aqui Esse é o lugar onde a gente vai colocar Toda a Bonnie Mill Pra farm funcionar Colocar a Bonnie Mill aqui dentro GG A farm vai funcionar Na real A gente ainda precisa criar o clock de redstone Que vai fazer esse cara ficar piscando o tempo todo Pra isso A gente vai colocar um observador Analisando a ponta de lá Com o seu rostinho Virado pra cá E um outro olhando pra ele Fazendo assim um loop Escutem só Esse é o barulhinho Que faz com que a gente entenda Que tá num loop Tá fazendo o dispenser Ficar cuspindo os itens Então é que se eu colocar Alguma coisa aqui dentro Repara Ele tá cuspindo tudo Que tem dentro Bom, a gente vai criar agora Um sistema pra desligar esse loop Pra isso a gente vai colocar Um pistão com slime aqui A gente vai colocar Um bloco qualquer Em cima desse pistão com slime E uma alavanca nesse bloco Dessa maneira aqui Assim a gente pode desligar essa farm E ligar ela quando a gente bem querer usar Pronto Esse é o sistema da farm em si Ela basicamente tá pronta Se você começar a plantar aqui Já vai nascer a árvore E já vai sendo empurrada pro lado No entanto A nossa farm O nosso estoque de madeira Vai se limitar até chegar na parede Afinal de contas Tem um limite Ele não vai empurrar infinitamente O pistão se eu não me engano Ele consegue empurrar 13 blocos de distância Só que tem como a gente aumentar O nosso estoque De uma maneira muito, muito simples Primeiro A gente vai pegar muitos pistões E vai colocá-los Nessa mesma fileira aqui 4 blocos de altura Pula um bloquinho Uma fileirona de pistões Com 4 blocos de altura Bom, se liga só Acabei de criar aqui o paredão de pistão Eu coloquei 9 por 4 Totalizando 13 blocos de distância Desde aquele pistão Até aqui Bom, o que a gente vai fazer agora É colocar simplesmente Um bloco observador Aqui Olhando pra frente Onde está chegando a madeira E a gente vai criar um diminuidor de carga Pra poder fazer isso É hiper, hiper simples Primeiro A gente vai colocar Um repetidor de redstone Na carga 3 Ou 2 Deixa só um pontinho ali no final Assim Aí você vai colocar um pistãozão aqui E uma areia Simples Dessa forma aqui A gente vai colocar redstone 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 E bom O que eu preciso fazer agora É passar uma fileira de bloco Na quarta camada De pistões E na segunda Também, mano Vou colocar uma tocha Aqui embaixo Pra ter certeza que não vai spawnar Nenhum zumbizinho Bom, nessas fileiras de blocos A gente vai passar redstone Então Fiozão de redstone Passando por cada uma Dessas fileiras Que no caso são Na camada de pistão 2 e 4 Assim Boa O que a gente vai fazer agora É simplesmente um elevador De redstone Pra isso a gente vai colocar Um bloco observador Analisando essa redstone Assim, ó Olhando pra ela De cabeça pra baixo mesmo Aí a gente vai subir Até exatamente A quarta camada Aqui, ó Criando Esse meio que Observador Olhando pro observador Olhando pro observador Olhando pro observador Assim Aí a gente vai colocar Um outro observador Olhando pra esse No caso pro segundo Aí, ó Assim, mano Ele tem que tá Com o pontinho vermelho Virado pra trás E a mesma coisa Aqui, mano A gente vai colocar Um olhando pra lá Com o pontinho vermelho Pra trás E tá pronto, véi Basicamente Essa é a nossa Incrível farm de madeira Mano É só isso, véi Você não vai gastar mais nada Na real Gasta bone meal, né Mas é basicamente Esse o nosso sistema Automático Que vai farmar madeira Até a gente Não ter mais bone meal Ou não ter mais sapling, né Tem essas duas possibilidades Eu vou criar um acesso aqui De boas Bom, uma coisa Que eu vou fazer Com certeza É trocar essas bordas Aqui por glowstone Dessa forma Vai ficar mais iluminado Onde tem que nascer A sapling O que é importante E bom O que nós precisamos Agora é Unicamente de bone meal E também de sapling de oak Uma coisa que é importante Ressaltar É que essa farm Ela vai gastar Muita sapling E ela não vai te render Quase nenhuma de volta Então tenha em mente Que ela é muito boa Se você tem uma farm De bone meal E tem muita sapling De oak Do contrário Ela ainda continua Sendo muito boa Vai Porém Ela não é tão produtiva Aí ó Se liga só Vamos transformar Isso aqui Tudo em bone meal E joga no baúzinho E mano Se liga só No momento em que Eu ativar a alavanca Basicamente o nosso Ejetor já tá cuspindo O bone meal E se eu plantar Uma sapling aqui na frente Boa lá A nossa farm de madeira Começa a funcionar E mano Nosso trabalho agora É muito simples Só ficar plantando sapling Aqui Como eu disse pra vocês Essa é uma farm Que vai gastar Muita bone meal Então é bom você Ter um sistema De bone meal Infinita E mano O da hora É que quando a madeira Chegar naquele exato ponto Olha A mágica acontecendo E Voilá O nosso estoque É expandido Pra frente Mano Eu acho que é o único Ponto negativo Dessa farm Aqui É que ela não retorna Pra gente As saplings De resto Cara Eu acho ela sensacional Uma outra coisa Que você pode eventualmente Fazer é um sistema De TNT Pra poder explodir A madeira Fazendo com que ela Seja coletada automaticamente Mas cara Sinceramente mano Não tem necessidade Eu acho que a pior parte É de você ter que ficar Lidando com folhas E não poder simplesmente Quebrar o tronco Aqui você tá farmando madeira Simples Fácil Extremamente funcional E a melhor parte É que agora Que eu tenho uma maneira Eficiente De farmar Esse bendito item Que eu tanto utilizo Na série A gente pode finalmente Começar a construir Os barcos E as embarcações Do nosso porto pirata Porém infelizmente Eu vou deixar pra fazer isso Só no próximo episódio Mas se vocês curtirem Esse vídeo Não esquece de deixar Aquele like aí embaixo Se inscrever no canal Se vocês ainda não Foram inscritos E mandar esse vídeo E mandar esse vídeo Para os seus amigos Para me ajudar Na divulgação Que também é muito importante Me incentiva muito A trazer mais e mais vídeos De hardcore E o quanto antes Mas enfim Antes de resto É isso Eu vou indo nessa Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí E aí